Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 17 de março, sexta-feira. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a nossa vida, sobre este fim de semana que já se aproxima. O Evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 34. Naquele tempo um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mestre da lei disse a Jesus, muito bem mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Um escriba pergunta para Jesus sobre o mandamento, o primeiro de todos os mandamentos. E aqui está muito claro para nós, aquela dúvida que pairava no ar. Se Jesus, ele veio para mudar o que se tinha da fé. E a gente entende que Jesus, ele não veio para mudar, mas ele veio para dar um sentido novo. Então, o mandamento continua o mesmo, mestre? Jesus responde, continua o mesmo. O mandamento de amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E é muito bonito porque você ama de uma maneira integral. Você ama com a alma, você ama com o entendimento, com a inteligência. E você ama também com a força, com o corpo, de todo o teu coração. Olha que bonito. É um amor integrado, é um amor completo. É belo demais essa fala de Jesus. E ali ele completa. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente vai ver, num outro momento, que Jesus vai ainda mudar esse mandamento. Porque se até então era para amar o próximo como a si mesmo, Jesus vai dizer, olha, agora é para amar como eu os amei. E aí é um mandamento mais difícil ainda de ser vivido. Porque Jesus, ele nos ama de uma maneira muito profunda. Jesus, ele nos ama, como que eu posso dizer, ele nos ama entregando a própria vida por cada um de nós. Então, no finalzinho vai dizer, olha, viver isso é melhor que todos os holocaustos e sacrifícios. É a base. É a base. Muitas pessoas, às vezes, ficam ali achando que não estão fazendo a vontade de Deus, mas no fundo estão. E estão porque estão vivendo o amor. Nossa, padre, mas eu não sei se eu estou conseguindo colocar Deus em primeiro lugar. Tá, tudo bem. E eu acho que esse é um processo que nós precisamos lutar a cada dia. Colocar Deus em primeiro lugar não quer dizer que Deus, eu vou ter que viver uma vida totalmente preenchida das coisas de Deus. Que eu vou ter que acordar e rezar das cinco da manhã às dez da noite. Não. Não é isso. Mas é a minha capacidade de deixar aquele tempo que é para Deus e eu não colocar nada no lugar. Então, a missa de domingo é para Deus? Esse tempo é para Deus? Não vou colocar nada no lugar. O tempo da palavra de Deus é para Deus? Eu não vou colocar nada no lugar. Entendi. Então, o tempo que eu faço ali o meu terço, eu não vou colocar nada no lugar. O problema é quando a gente vai preenchendo tanto, 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 tanto a nossa vida que tudo vai entrando na frente. Deus vai ficando lá para trás. E amar o próximo como a si mesmo é a capacidade de poder ali cuidar do próximo. Porque você cuida de você. Às vezes, a gente não está nem aí para o próximo. Não quero saber nada do próximo. Não. Eu preciso me responsabilizar por esse próximo. Quando a gente pega a primeira leitura, eu quero pegar só essa primeira parte, porque tem muito a ver com o que a gente está vivendo neste tempo quaresmal. O tempo quaresmal é um tempo belíssimo de retorno. Olha o que diz. Volta, Israel, para o Senhor, teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Volta. Volta você que foi andar em caminhos errados. Volta você que foi viver como filho pródigo e talvez hoje está comendo ali até a lavagem dos porcos. Volta você que foi andar em caminhos errados. Volta você, vós todos encontrais palavras e voltai para o Senhor. Então, é um convite, é um entendimento de que as portas estão abertas para você. As portas não estão fechadas. As portas não estão fechadas. E dizer ao Senhor, livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. Então, volta e deixa ser purificado por este Deus. Deixa ser renovado para começar uma nova história. Então, assim, que bom, que bom a gente poder sempre encontrar essa palavra que está dizendo Deus está com as portas abertas para nos receber, por maior que seja o seu pecado. E eu vou bater sempre nessa tecla. As portas da igreja nunca estarão fechadas para os pecadores. Deus, ele está sempre ali. Como na passagem do filho pródigo, ele vê o filho pródigo se aproximando e ali ele estava na varanda, né, esperando esse filho, olhando distante. É assim que ele está, nas portas das nossas igrejas, esperando você chegar, né, para poder te acolher e para poder transformar a sua vida. Aquele filho pródigo que chegou todo súvio, né, maltrapilho, né, com fome. Aquele filho, ele recebe uma túnica nova, ele coloca sandálias novas nos seus pés, anel no seu dedo, simbolizando Deus que resgata a dignidade. Quando ele perdoa os nossos pecados, Deus resgata a nossa dignidade. E é isso que ele quer fazer comigo e com você a cada dia. Por isso a importância de sempre, né, buscarmos a Deus. E de podermos fazer, neste tempo quaresma, um tempo de transformação. Um tempo de renovação, viver uma quaresma de verdade, viver uma quaresma libertadora, uma quaresma que nos restaura verdadeiramente. Então vamos rezar, Senhor nosso Deus, que através desta palavra, que me apresenta o mandamento do amor como base para a minha vida. Que eu possa a cada dia amar ao invés de odiar. Que eu possa a cada dia dar a Deus o que é de Deus. Não tirar aquilo, o tempo que é de Deus, os momentos que é para Deus. Para que ele sinta o meu amor verdadeiro. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.